Galera do YouTube, bem-vindo. Essa é a primeira edição do Bolada no Saco. O objetivo do programa é falar sobre futebol brasileiro, séries A, série B. Não vou nem falar porquê da série B, mas vocês vão saber depois. A gente tá aqui pra falar a verdade. Ninguém aqui tem rabo preso com ninguém. Ninguém conhece jogador, ninguém conhece técnico, ninguém é de rede de televisão grande que tem obrigação de falar nada de bem pra agradar jogador pra depois ir fazer reportagem. Aqui a gente mete o pau, doa quem doer. E quando mete o pau, vai doer mesmo. Primeira edição, Bolada no Saco. PAU! Bolada no Saco. É, beleza. Então, nesse primeiro vídeo do nosso canal, como o Léo falou, a gente vai meter o pau mesmo e matéria não vai faltar porque o que mais tem pra comentar no futebol brasileiro e mundial é besteira que sai em noticiário. Então a gente vai ler as notícias que saem na internet a gente vai usar, sei lá, globesport.com, que é um site bem legal, a gente recomenda o acesso, a gazetesportiva.net, lance.net.com.br todos esses sites que saem notícias do futebol mundial brasileiro que a gente vai usar pra comentar as notícias que saem lá. O programa vai ser dividido em duas partes, eu comentando mais sobre os clubes do Rio de Janeiro e o Netão, os clubes de São Paulo. Vamos começar então pela Série B do brasileiro que já tá na sua segunda rodada e o time que era pra estar liderando a tabela acabou de levar uma sapecada do Luverdense. Alguém sabe onde que isso é? Tá onde essa porra? Nunca ouvi falar. Se alguém falar, você vai tomar o Luverdense, eu vou ficar... É, eu vou ficar afundido. O jogo foi onde? Foi na Arena... Lá em Luverdense. O jogo foi na Arena Pantanal. Deve ser longe pra caralho pra ir jogar nesse Luverdense. É lá onde vai ter três jogos da Copa e depois nunca mais vai ter porra nenhuma. É por isso que eu tô de camisa preta hoje. Infelizmente, é luto pela situação do time que eu torço. O Vasco perdeu do Luverdense de 2 a 1. É... puta que... É brincadeira, né? Mas como é que tá o time? Como é que tá? O time foi bem montado, foi bem planejado, houve um planejamento pra Série B. Como é que foi isso aí? Igual o Corinthians fez? Foi aí, goleiras? É, igualzinho o Corinthians. O time até que foi, rapaz. No Carioca jogou bem. Jogou bem. Chegou, deu uma sapecada no Fluminense. Não perdeu pro Flamengo. Não perdeu. Aquilo lá foi... Levou uma mengada. Então, chegou na final. Chegou na final. Chegou. Chegou. Parecia que tava indo. O que que aconteceu? Acho que agora deu uma engasgada. Essa é a verdade, né? O Vasco acabou que ainda... O destaque do jogo foi o Misael que já jogou no Vasco. Olha só. Dispensaram o rapaz e o rapaz hoje foi lá e esculhambou. E foi o principal jogador da partida. E que time que é mesmo? Nem lembro mais o nome da porra do time. É o Luverdense. 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 Então, quer dizer, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Série B. Porra, Luverdense é foda. Vascão da Colina, tá no Z4. É mole. Quer dizer que se o campeonato acabasse hoje... Era pra terceira. Já fizeram até música. Essa é a verdade. Já tem até a música. Em homenagem ao Vasco, ao resultado do jogo de hoje. E é mais que merecia. Vasquinho, assanha, do set... Tá querendo o quê? Cai pra Série C. Cai pra Série C. Felipe Bostas, essa música vai pra você. Sua homenagem. Porque é aquele cara que acha que é bom de bola, né? É, aquele... Ele é ruim demais, mas ele se acha craque. Se ele jogasse a bola que ele acha que ele joga, ele é melhor que o Messa. Ia ser o Zidane com a situação. É, não. Vamos até mudar de assunto. Série A. Vamos a Série A, então. Série A, depois desse desabafo do Léo com relação ao Vasco, que a gente já cobriu a Série B toda, porque a Série B, esse ano vai ser Vasco da Gama, não tem jeito. Vamos falar, vamos partir agora pros jogos da Série A. Hoje é início da segunda rodada, hoje é sábado, dia 26 de abril. O primeiro jogo que a gente vai falar é o jogo entre o Fluminense e o Palmeiras, jogo no Pacaembu, em São Paulo. Léo, o que você acha? Como é que tá o Fluminense? O que você acha desse jogo? Olha, o Fluminense no Carioca foi. Muito mal, muito mal mesmo. Decepcionou a torcida, teve revolta das organizadas, o Fred criticou a torcida organizada, continua criticando. O time na Copa do Brasil ganhou o Tupi no meio da semana. Ganhei? O Tupi, de onde é o Tupi? Acho que é do Espírito Santo. Você prefere levar pauta em Tupi? Eu acho que ele vai levar até em Joab. Esse time já tá fora da Copa do Brasil. Agora, o Fluminense eu não acredito que vá longe. Essa mudança de técnico aí com a entrada do Cristóvão Borges pode ser que dê um ânimo ao time, mas com o problema da Unimed parar com o investimento pra trazer jogadores novos, eu acho um pouco difícil. Unimed de novo? Unimed. Unimed e Fluminense é igual o casamento de homem com puta, rapaz. É um vai e volta danado. Se não paga, a puta vai embora. A puta vai embora, é. Eu não tô botando muita fé no Fluminense, não. Como é que tá o Palmeiras? Não, o Fluminense ganhou o primeiro jogo, não foi? Ganhou. Ganhou o primeiro jogo do Figueirense. Figueirense 3x2. É aquela coisa, o time do Figueirense também não é lá um time que alguém espere de ser campeão. Então, por uma primeira rodada, o time do primeiro jogo do campeonato, não fez mais cobrigação. Falando do Palmeiras, pra mim é difícil, porque é o meu maior rival, é o time que eu mais gosto de ganhar. Então, depois de falar do Palmeiras aqui, eu vou lavar minha boca com sabão. Mas o Palmeiras é um time que, pra mim, apesar do time estar jogando há muito tempo junto, desde a Série B, foi campeão, foi o time campeão da Série B do ano passado. Tava bem no Campeonato Paulista. Se eu não me engano, foi o melhor time da fase inicial, não sei se foi o Palmeiras ou o Santos, mas foi um deles. Aí, de repente, tropeçou, caiu pro Ituano, que acabou sendo campeão paulista, mas enfim, é o Ituano. Ah, eu ainda acho que o Palmeiras ainda não mostrou muito que tem jogadores à altura da história da camisa do Palmeiras, não sei. Tô um pouco certo com relação ao Palmeiras, esse técnico também eu não sei ainda muito assim, não, ele tem muito cara de cara de muito calabonzinho. Ele é o Kleiner? É o Kleiner, é. E a impressão que eu tenho é que o bicho só tá lá porque ele não tem outro no mercado. E o melhor jogador do Palmeiras, na minha opinião, que é o Allan Kardec, que tá sendo assediado pelo São Paulo, já teve uma... Ele é o melhor jogador do Palmeiras? Ele é o melhor jogador do Palmeiras. Pô, então o Palmeiras tá fudido. Bom, ele foi bastante eficiente no campeonato paulista, ele já não vai jogar, então quando começa esse zunzunzum de assédio de outro clube, jogador não joga, você já vê como é que é, né? Então eu não sei. Eu acho que esse jogo, por ser no Pacaembu, por todas essas questões, eu acho que dá um empate aí de um 0x0, chorado, 1x1, não sei, acho que vai ser um jogo bem chato. É. O Allan Kardec foi criado o Vasco, é um jardel do século XXI, só sabe jogar com a bola no alto, aquilo ali que a bola bateu no pé dele, esquece, que não serve pra nada. A perna dele ali é igual a muleta. Jogador paredão. É. Eu vou cravar 1x1, um gol do Fred, pro Fluminense. Vou cravar 0x0, vou ficar no 0x0. Então tá bom, então vamos passar pro próximo jogo, próximo jogo entre Corinthians e Flamengo. Mas vem cá, é São Paulo e Rio, mas e o resto do Brasil? Minas e Rio Grande do Sul. Deixa essa porra pra lá, não serve pra nada. É o resto do Brasil. Ah, então vai. É aquela merda do Brasil, hein? Não. Se não fosse, não fazia falta. Fazia um faz. Então não vai falar porra, irmão. Vamos lá. Corinthians e Flamengo, último jogo do Pacaembu. Isso aí vai gerar uma porra de comentário, fodido. Pode comentar aqui embaixo se quiser. Começa aí embaixo. Pode comentar. Queria falar, de novo, o canal não tem errado preço com ninguém. Então se você mora em Minas ou mora lá no Rio Grande do Sul, foda-se. Foda-se, foda-se. Azar o teu, aliás. O que que vão fazer, né? No final das contas, o jogador que tá lá quer jogar em São Paulo no Rio. Então, desculpa aí. Desculpa aí. Continuando, sobre Corinthians e Flamengo. O Corinthians também ainda vive uma incógnita, uma expectativa sobre a performance do time aí no Brasileirão. O time que foi eliminado na primeira fase ainda do Campeonato Paulista. Deu uma acertada no final, mas não conseguiu jogar bem o suficiente pra conseguir passar pra próxima fase. Não tenho a menor ideia de como vai ser esse time no Campeonato Brasileiro. Pode cair, pode ser campeão, pode ficar ali na zona do não dar porra nenhuma. Pelo que eu entendi, a maior preocupação do clube é chegar na Libertadores. Tá montando um time praticamente do zero. Então eu quero ouvir, vamos ver a opinião do Léo, né? O que que você acha que vai dar do Flamengo? Bem, antes eu preciso falar... O jogo é onde mesmo? Pacaembu. Pacaembu, o jogo é em São Paulo. Bem, então não vai ter juiz da Ferja. Já é uma coisa assim que vai fazer o jogo ficar de igual pra igual, né? É, se fosse no Rio você esquece, né? Porque se for juiz da Ferja, malandro. O Carioca, o Flamengo foi o time que fez mais pontos. Ganhou de todos os pequenos, ganhou roubado do Vasco, ganhou do Fluminense, ganhou do reserva do Botafogo. É, fez mais pontos. Se o Campeonato fosse ponto corrido, o Flamengo teria sido campeão merecidamente. Mas como a Fórmula exige a semifinal e final, a gente sabe, a turma já sabe o que aconteceu. Não precisa nem falar mais nada. Só ganhou porque roubou. Se não tivesse roubado, não tinha ganho, tinha perdido pro Vasco. Foi feito. E olha pro Vasco, nem tem lá um time essas coisas. Eu acho que o time Flamengo é muito pior do que a torcida acha e muito pior do que a imprensa faz ele parecer. Não tem chance de ser campeão. Jogando fora de casa contra o Corinthians, 2x1. 2x1. Bom, baseado nesse comentário do Léo, eu não sei, o Corinthians também ainda tá acertando o time. Tem uns moleques bons de bola, mas uma coisa é você jogar num time, outra coisa é você jogar sozinho. Como tá jogando no Pacaembu, tenho certeza que a torcida vai encher o estádio. E é o último jogo, é a despedida do Corinthians do Pacaembu, que foi a casa do Corinthians por, sei lá, 50, 60 anos aí. Eu acho que dá Corinthians apertadinho, como sempre foi. Sofrido, deve ficar 1x1 esse jogo aí. Melhor ainda, esse jogo deve ficar 0x0 até os 43 segundos do tempo. O Corinthians deve fazer um gol chorado, depois a bola bater na trave, voltar na cabeça de não sei quem. A bola vai bater no juiz e voltar no jogador impedido do Corinthians vai ser gol. como sempre foi. Tomara. Tem a marca falando que se foda. O próximo jogo a ser comentado é o jogo do São Paulo. São Paulo Futebol Clube que pega o Cruzeiro lá em Cruzeiro. É lá em Cruzeiro, pô. Não é lá em Minas? O que eu tenho pra falar de São Paulo é... O São Paulo ganhou o primeiro jogo jogando no Morumbi contra o Botafogo. Aquele negócio de São Paulo, né? São Paulo todo ano é a mesma coisa, assim. São Paulo costuma chegar bem na final dos campeonatos, mas assim como o Flamengo, talvez o Flamengo no Rio, o São Paulino sempre acha que o time é muito mais do que realmente é. 3x0 aí no Morumbi, pra mim, quero ver mais o time. A única coisa certa no São Paulo pra mim é que o Muricy Ramalho é um baita técnico. Acertou o time depois da saída do Paulo Tuori, que tava quase fazendo o time jogar a segunda divisão. Quase caiu o ano passado, depois que o Muricy entrou, acertou o time. Nesse ano aqui, o time também caiu no Paulista, vinha bem, caiu na fase decisiva também. É mais um clube que talvez, assim como o Corinthians, eu quero ver jogar mais pra conseguir expressar uma opinião melhor. Ganhou bem, ganhou do Botafogo no Morumbi, 3x0. O Botafogo é outro clube tradicional do Brasil. Portanto, um 3x0 entre São Paulo, entre dois clubes grandes. Aparentemente, um clube jogou muito mais que o outro. Só que o futebol brasileiro é nivelado por baixo. Então, nesse primeiro jogo, eu não vi o jogo, posso estar errado. Eu acho que o São Paulo ganhou do Botafogo, 3x0, mais porque o Botafogo não jogou nada do que o São Paulo ter feito uma grande partida. São Paulo vai pra esse jogo contra o Cruzeiro lá em Minas? Não sei. Vamos ver o que você acha do Cruzeiro. Desse jogo em si ou do Cruzeiro? O Cruzeiro. O Cruzeiro é o atual campeão brasileiro. Cruzeiro, manteve boa parte do elenco, o time continua forte. Eu aposto no Cruzeiro. Eu acho que a vitória do São Paulo sobre o Botafogo, ela foi enganosa. Ela não é uma vitória que pode determinar, fazer com que uma pessoa ache que realmente o São Paulo está com um time bom. Foi mais por demérito do Botafogo do que mérito do próprio São Paulo. Então, por causa disso, eu vou com vitória do Cruzeiro. Eu digo lá, ainda boto 2x0 na conta do Cruzeiro. Eu acho também, eu concordo com a vitória do Cruzeiro. Pra mim, o São Paulo, como eu disse, ainda é uma incógnita. Eu vou botar aí, eu acho que o placar vai ser um pouquinho, vai ser uns 3x0 pro Cruzeiro. Eu acho que é o que acontece aí. E os bambi caem de 4. Desculpa. Agora a gente vai voltar pros clubes do Rio de Janeiro. Vamos falar do Botafogo, que vai enfrentar um internacional dentro de casa. O time Botafogo abandonou o Carioca. Jogou com o time reserva, apostou todas as fichas na Libertadores. Não deu certo. Ficou no meio do caminho e o Carioca não chegou nem nas semifinais. Aqui o Botafogo tá com um problema sério de dificuldade financeira. Depois que perdeu o Sidor, perdeu um pouco de comando, de liderança dentro da equipe. Tem essa troca de técnico agora, que chegou o Mancini. Mancini, técnico de time pequeno. Apesar que o Botafogo hoje em dia também é um time pequeno. É, talvez dê certo. Talvez dê certo. Mas a chegada do Sheik, o Sheik é um cara vencedor. Se ele tiver aquela posição de liderança que hoje faz falta, que era o que o Sidorff tinha lá dentro do Botafogo, de repente pode levantar o time. Mas depois daquela sapecada 3x0 pro São Paulo, eu digo que mesmo jogando dentro de casa, contra o Inter, campeão gaúcho, o máximo que o Botafogo arranca aí é um empate. E o Kraus 0x0. É, eu não sei. Foi um mau resultado do Botafogo. Não jogou nada contra o São Paulo lá no Morumbi. Também acho que com a saída do Seidorff, o Botafogo... O que eu vou dizer do Botafogo? Coitado. Tem que tomar cuidado com a torcida do Botafogo. Falar mal do Botafogo aí, a torcida do Botafogo é grande. Todos os três? Bom, de qualquer forma, eu não sei. O Internacional também ganhar o campeonato gaúcho? Eu vou te falar, viu? Que proeza, rapaz. Porque só dá ou dá Inter ou dá Grêmio. É, eu posso fazer uma previsão agora. Eu acho que é o campeão gaúcho de 2054. Ou é Grêmio ou é Inter. Eu costumo dizer que em Minas e no Rio Grande do Sul, os clubes grandes e lá, tem a melhor pré-temporada do brasileiro. Porque eles jogam o campeonato valendo, que é o campeonato local, e vai dar sempre um ou outro. Em Minas ou vai dar Atlético ou vai dar Cruzeiro, e no Rio Grande do Sul ou Grêmio ou Internacional. Então o Internacional vai lá, ganhou o seu, sei lá, o 89º campeonato gaúcho. E vem aí de uma... ganhou do Vitória na primeira rodada do Brasileirão. Não tem nem ideia. Se eu não acompanho direito o time gaúcho e mineiro, diga lá Vitória da Bahia. Não tem nem ideia como é que o Vitória tá jogando. O fato é que, bom, eles ganharam. Ganharam fora de casa do Vitória. Vem com um moral um pouquinho mais elevado pro jogo contra o Botafogo, que tá com a pressão de ter que ganhar esse próximo jogo aí. Concordo com o Léo, eu acho que o Botafogo não tem time. A tendência é que perca esse jogo aí. Sei lá, eu vou cravar 2x1 pro Internacional de Porto Alegre, baseado nessas coisas aí. Não sei o que vai dar, vamos ver. Próximo jogo dessa segunda rodada a ser comentado, o jogo entre Santos e... E quem que é, né? Santos e Curitiba. O Santos vem de um empate dentro da Vila Belmiro com o Esporte do Recife. Esporte do Recife que é um clube grande. Lá em Recife. Porque perto dos oito maiores, dos doze maiores do Campeonato Brasileiro, o Esporte do Recife não é grande. Mas foi campeão de 87. 86 em cima de quem? Flamengo. Esse jogo aí, o Santos empatou o Santos que... Eu vou te falar uma coisa do Santos, cara. Eu nunca achei o Santos um time grande. Desculpa aí, Santista. Eu não acho o Santos um time grande. Quando eu nasci, eu cresci vendo o Santos tomar fumo. Então, sei lá, uma coisa de repente que pra mim ficou. O Santos vai lá jogar, empatou, dentro de casa, não tá com um time assim muito bem... Não tá com um time legal. Esse técnico do Santos eu conheço bem. Foi técnico... Nasceu como técnico no meu clube. Pra mim, o Osvaldo de Oliveira e uma samambaia de páscoa sentada no... Um pouco de reserva é a mesma coisa. Chapecoense. É, no... Eles tem um time bom de futsal lá, né? Rapaz, eu não faço a menor ideia do que tem naquela porra. Eu sei que tem um time agora que tá na primeira divisão, sabe sei lá como. A Sadia de lá. A Sadia? É. O Curitiba, empate com a Chapecoense fora de casa. Vai jogar, então, contra o Santos, que tá... Depois de perder, porque o ano tá nesse momento esquisito agora, né? Naquele momento de perder o campeonato. Primeira rodada não foi boa. Curitiba tinha chato de ganhar lá dentro do estádio deles. O Alex jogando o bolão que tá jogando. Alex. Alex? Alex Otan? Alex Otan. Aquele Alex do Palmeiras? Ele, pô. Joga bola ainda? Joga bola ainda. Puta, que parada. Bom, pra 10% que jogava... Aí, a gente tá jogando melhor. Joga muito melhor que muitos jogadores brasileiros. Joga melhor que muitos jogadores que tem aí. Olha, eu vou ser sincero com você. Melhor que o Alex, só aquele volante do Vasco, aquele... O Vasco, sabe? Não, o Felipe Vasco. Felipe Bostos. Eu nem falo Felipe Bostos, não, porque esse daí... Coitado. Eu queria... Eu queria... Eu trocava 10 Felipe Bostos pelo Alex. Pra jogar no Vasco. O Vasco não tem um jogador decente. Só que o time inteiro do Vasco pelo Alex. Eu acho que fecha aquela porra lá e joga a chave fora. Eu acho que o Santos não tem chance, não. Curitiba, 2x0. 2x0. Cravou, então, 2x0. Eu também acho que vai ser entre 1x0 e 2x0 pro Curitiba jogando em casa também. Bom, agora é o seguinte. A gente vai comentar algumas das frases. Eu queria comentar o que o Sheik falou logo que ele chegou no Botafogo sobre Mano Menezes. Ele diz que não trabalha mais com o Mano Menezes. E ele fala que a diretoria do Corinthians foi direitinha com ele, foi certinha, cumpriu todas as coisas, todas as palavras, não sei o quê. Mas diz que o Mano Menezes foi... Faltou com respeito. Diz que tem que chegar e falar na cara. Diz que não sei o quê. Eu vou falar um negócio pra você. Sheik. Eu não posso pedir isso pro meu chefe lá no meu trabalho, não, cara. Se eu chegar a fazer isso pro meu chefe, ele vai me mandar tomar no cu e se ele não me mandar embora. Então, esse negócio de... É, porque tem... Respeito é uma coisa. Outra coisa é você querer ouvir aquilo que você quer ouvir. Então... O jogador de futebol tá muito mal acostumado. Pô, vocês ganham pra caramba. Não tô tirando o valor de nenhum jogador de futebol. Eu acho que se eu quisesse ganhar igual a um jogador de futebol, eu ia ser jogador de futebol. Certo? Então, eu não tô tirando o mérito do que o jogador de futebol faz de dinheiro. Ganha, não é isso. Eu só acho que tem que ficar quietinho. Você não tá jogando nada. Você não jogou nada no Corinthians desde a final da Libertadores. Sabe quando foi a final da Libertadores, meu irmão? Dia 4 de junho de 2012. Nós estamos em 2014. Você nunca mais jogou bola. Nunca mais jogou bola. Nem na final do Mundial você jogou bola. O destaque foi o peruano lá, o Paolo Guerreiro, que é também perna de pau, animal. E o cara foi destaque. E você não jogou. Então... E você é bolão. Você joga bola pra caramba. Eu guardei. Joga muita bola. Eu queria que ele fosse pro Vasco. Tem estrela, joga bola. Vasco não tem jeito de jogar, né? Não, eu gostava do Sheik no Corinthians. Eu não queria realmente que ele saísse. Não queria mesmo, não. Mas... Esse negócio de... Nha, 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 não sei o que. E outra. Você fala que você fala tudo na cara, que você não tem... Por que que isso nunca veio à tona enquanto você tava no Corinthians ainda? Por que que teve que botar fogo pra sair uma matéria na internet falando que você não tem medo, que você fala não sei o que? Eu acho que é o seguinte. Você é bolão. Eu torço por você. Eu gosto de você. Eu torço pra que você faça um... Sou muito grato, assim como todos os corintianos, pelo que você jogou no Corinthians. Aquela sainha que você dava... Eu lembro que você deu duas, três sainhas seguidas num jogador de São Paulo lá que ficaram até bravos com você. Mas... Peraí, deu o quê? Sainha. Num jogador de São Paulo? É. Mas quem tava com a sainha era o jogador de São Paulo? Se você teve coisa pra falar, cara, não espera sair do clube não. Vai e fala. Não é assim que você se julga. Vai lá e ir. E desce a lenha logo. Fala logo de onde você tá. Né? Falar depois que saiu fica um pouquinho mais fácil. Eu acho que o jogador de futebol tá muito mimado. Principalmente no Brasil. Quando vai lá pra fora fica tudo piano. O Neymar no Santos mandava e desmandava. Foi lá pra Barcelona, virou banco, fica quieto. Entende que lugar de jogador de futebol é igual uma empresa. Time ali, não tá ali pra brincar. Tem uma pessoa botando dinheiro por trás, uma empresa botando dinheiro por trás. O cara vem, tem que obedecer. Chegou o técnico, chegou o presidente do comandou, ouviu, calou, fica quieto. Faz o que tem que ser feito, que é jogar bola, que é pra isso que você ganha dinheiro. Não tem que ficar reclamando de patrão, não tem que reclamar de nada. Não tá satisfeito, chega lá, fala que não quer mais, que quer sair. Arruma a proposta de outro clube e vai embora. Agora, ficar de palhaçada. De briguinha. Causando conflito dentro do clube. Isso só serve pra prejudicar o ambiente e levar o time a ter resultado ruim e acabar caindo na tabela. E pra fechar o vídeo dessa semana, depois do comentário da frase do Sheik, a gente queria comentar a notícia que saiu também no GloboSport.com sobre o valor dos clubes do Campeonato Brasileiro. Colocando o São Paulo em primeiro lugar e o Cruzeiro em segundo lugar. O que você acha? Eu acho, rapaz, que o elenco do São Paulo pode até valer mais. No mercado de jogadores, eu acho difícil, por exemplo, realizar esse valor. Por exemplo, do Pato ou do próprio Luiz Fabiano. Como é que alguém vai vender o Luiz Fabiano pelo valor que tá sendo discriminado nessa conta total? Ninguém vai pagar. O São Paulo acabou entrando de gaiato nessa troca com o Corinthians, que pegou o Pato por 40? É, por 40 milhões. 40 milhões. Nem pagou tudo ainda? Não. Isso foi pago pra ser pago a prestação. Não, tu tem ideia. Quem que vai pagar 30 milhões que seja no Pato hoje? Ninguém é Pato pra pagar esse dinheiro todo no Pato. Ai, velho. Tá vendo? É uma clichê brava. Essa piada foi sem graça pra caramba. Eu preferiria ter o elenco do Cruzeiro. Esse sim é o elenco que tem vários jogadores ali que ainda não valem muito, mas que é um grupo unido forte. São Paulo é só. Luiz Fabiano, o Pato pra mim é Mercedes usada, já com o motor meio batendo máquina, que eu mando o olho. Eu concordo. Eu acho que o Pato é um vagabundo, porque o cara que tem 23, 24 anos de idade já é rico e o cara não tem motivação pra jogar bola, porque no Corinthians ele é um vagabundo. Ele é vagabundo. O Pato é vagabundo. Ele tem 23 anos? Tem 23, 24 anos. Ele é novinha, é moleque. Ele tá aposentando. Pois é, eu não sei, ele é bom de bola, só que ele é vagabundo e tanto é que se falar de Pato lá em Milão é capaz da torcida do Milan acabar com você naquele momento, porque os caras odeiam ele lá. E vamos ver o que vai dar no São Paulo. Eu, sinceramente, eu acho que não vai dar muita coisa boa não. O São Paulo fez essa troca com o Corinthians. A princípio, eu ainda acho que o Corinthians não fez um bom negócio, mas o Jadson tá jogando um bolão. Tá jogando bem. Ele entrou jogando um bolão. É, ele entrou jogando bem. Só que, eu não sei, eu ainda tô um pouco cético com relação a essa troca. O Corinthians tá pagando metade do salário do Pato. Quando acabar o contrato de empréstimo do Pato com o São Paulo, ele vai ter mais seis meses de contrato com o Corinthians, que dá ele o direito de já assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Mas ele não vai ter tanta facilidade porque o que ele ganha hoje em dia, no Brasil, ele não arruma mais. É, ele tem que ir pra algum mercado, tem que ir pra alguma coisa lá fora. Ele vai ter que ir pra fora. Essa é a esperança dos Bambi, né, bicho? Ele tem que jogar bola pra algum clube lá de fora querer levar pra não dar prejuízo, que já deu prejuízo, mas pra minimizar o prejuízo do Corinthians e talvez do São Paulo. Acho que o Corinthians vai entubar essa daí. O Corinthians vai entubar esse dinheiro desse Pato, vai ficar pagando ele um bom tempo depois de ele já ter ido embora. Ah, já entubou. O Corinthians só tem dinheiro no Corinthians. Mas voltando, o valor que o Corinthians vai dever é mais no Pato do que o valor do elenco do Vasco. Pode ser. Mas o Corinthians fez a mesma cagada com o Neymar na época, né? O Neymar saiu, só que o Neymar é pior ainda, porque o Neymar saiu pra jogar no Inter e o Corinthians pagava o salário integral do Neymar. Eu não sei nem onde é que tá o Neymar hoje em dia, onde é que tá o Neymar hoje em dia. Mas voltando ao assunto do valor de mercado, eu tô com o Léo, eu acho que tinha que ter o clube, por valor de mercado, beleza, Luiz Fabiano, Pato, mas assim, Pato, cadê o Pato? Luiz Fabiano, desculpa. Já tem vaga em seleção, mas... Já tá acabando e tá talvez jogando por consideração no São Paulo ou por falta de opção, sei lá. O time do Cruzeiro... O São Paulo tá pensando em Cuba de Rio, só tá pegando tranqueira, é o Luiz Fabiano que ainda tá lá, é o Senni que ainda joga bola lá naquele lugar, pô, que virou o asilo de jogador de futebol, aquela porra. É, o maior ídolo dos caras, né, bicho. Fazer o que tá lá. Até ídolo para, Pelé pode jogar. Quer botar o Pelé no Santos de novo? Pô, é ídolo também, cara, hein? Pois é, eu acho que a proporção tá certinha. Eu acho que, não sei, sei lá, eu acho que por valor de mercado, o que tá no papel, o papel aceita tudo. É, eu acho que eu avalio o time do Cruzeiro muito melhor do que ele tá avaliado nesse ranking que saiu, que saiu o Cruzeiro como segundo lugar, inclusive. Mas bem abaixo do São Paulo. Quase 8 milhões de euros em 2014. Essa é a diferença entre o São Paulo e o Cruzeiro. E o terceiro clube é o Santos. Eu queria tentar entender. O que que tem no Santos, cara? Eu acho que é o Damião, rapaz. É o Damião que levantou o valor do Santos. E o Damião não tá jogando nada. Quer dizer, essa porra é igual jogar banco imobiliário. É, igual jogar banco imobiliário. Você comprou um hotelzão lá, beleza. Já tá com valor alto. Tá com valor alto. O Santos é todinho ver esse valor de exatos 50.6 milhões de euros. Sua maior parte é por causa do Damião. E o Damião não tá jogando nada. A torcida já tá pegando o pé dele. O time não tá jogando nada. Todos os cinco? É, a torcida do Santos já tá com o Botafogo. Não enche o... É, o Santos eu queria falar o seguinte, cara. Eu não consigo entender como... Quando alguém aparece com menos de 50 anos pra falar pra mim que é torcedor do Santos, eu fico assim, mas como? Porque não tem como. Pra mim, torcedor do Santos é pra cima de 50, cara. Aí aparece uma molecada com 20, 25 anos. Ah, torce pro Santos. Será que esses caras sabem realmente o que é o Santos? Ah, não sabem nada. Guaranizão? O Santos é a cópia do Botafogo, xerocada, que largaram lá em São Paulo. É a mesma coisa. O Santos ganhou mais que o Botafogo, claro. Isso aí a história não mente. Mas o Botafogo também teve seus momentos auros, Garrincha e outros jogadores. Excepcionais, porra de 100 anos. Igual o Santos. Aí o Santos tem a sorte de ter o Neymar. Deu uma renovada na torcida, né? O Neymar e... É, teve aquela... O Rabinho antes, com o Diego, que também já subiu. Deu uma renovada aí na torcida, o Botafogo nem isso teve, né? O Elano, que em espanhol quer dizer o cu. Então, tá aí jogando no... No Flamengo agora? No Flamengo? Não. É, Flamengo. Sim, Flamengo. Quer dizer, tá ganhando no Flamengo, porque jogar também não tá jogando. É, o Santos tem essa, né? Então é isso aí, o valor de mercado é esse. Tá lá, os números... Números são frios. Ninguém discute número. Não quer dizer nada. Foda-se a gente, a gente vai discutir número aqui. E se vocês concordam com a gente ou não, também foda-se. É, põe teu comentário aí embaixo. Põe teu comentário aí, quero saber o que vocês têm pra falar. A gente se diverte bastante com o comentário dos outros, é muito engraçado. Se você concorda, se você não concorda, manda ver nos comentários aí. Se você gostou também, avisa aí pra gente. A gente vai fazer de qualquer jeito. Se você não gostou, foda-se. Vamos fazer mais? Valeu, galera. Valeu, a gente volta na semana que vem com o comentário da terceira rodada do Brasileirão e o que aconteceu nessa semana. Bolada no saco. Bolada no saco.